Então, nos exemplos anteriores dos derivados do ácido tartálico, nós observamos lá que alguns deles conseguem interagir com a luz polarizada desviando a luz à direita ou à esquerda. Então, eles são opticamente ativos. Então, essa é uma propriedade intrínseca de algumas moléculas presentes na natureza. Então, qual o critério que nós usamos para compreender esse fenômeno? Ele é o critério de simetria. Então, nós vamos tratar as moléculas como objetos e esses objetos poderão ser simétricos, poderão ser assimétricos ou dissimétricos. Então, a simetria é um conceito mais geral que está presente na natureza e ele se manifesta de várias formas. Então, aqui são figuras representativas de capas de discos, de moléculas, borboletas, do nome de conjuntos em que a simetria aparece, seja ela reflexiva, bilateral, seja ela radial ou rotacional. Então, de modo geral, a simetria é uma qualidade de objetos ou de imagens, nas quais as propriedades são invariantes. Você não pode alterar as propriedades do objeto através de alguma transformação do tipo. Você translada o objeto de um lado para o outro, você rotaciona, você faz uma reflexão ou se faz um escalonamento. Por exemplo, se você pegar essa figura da molécula biquíni, você faz um zoom, aumenta ou diminui a figura, você mantém a relação de profundidade, de largura e de altura. Então, isso é um objeto simétrico. Se você olhar a borboleta, você tem uma linha imaginária que passa pelo centro do corpo e que divide essa borboleta em duas partes. Se você olhar o nome do conjunto aba, então parece que a letra A ela é simétrica com a letra A do término. Já a letra B, nesse sentido aqui, você não tem uma simetria. Mas essa é a ideia que está posta. As moléculas têm ou não têm simetria. E é disso que irá resultar em uma interação específica com a luz polarizada, ou desviando à direita e ou desviando à esquerda. Então, o que nós queremos agora é nos focar em moléculas, na estrutura delas, e verificar se elas obedecem ou não um critério de simetria. Então, a partir desse critério, nós vamos definir qual é a natureza desses zônimos configuracionais. Assim, nós vamos agora avançar um pouquinho na discussão da capacidade em que as moléculas têm em reconhecer a luz polarizada no plano e desviá-lo à direita ou à esquerda, usando o critério então de simetria. O critério energético, nós já separamos os zônimos configuracionais e os zônimos configuracionais, mas o critério de simetria é mais rico em detalhes. Então, os objetos, ou as moléculas, nesse caso aqui, elas são classificadas segundo os três conceitos. Poderão ser simétricos, assimétricos e dissimétricos. O que é uma molécula, um objeto simétrico? É aquele que tem os elementos de simetria associados. E esses elementos são chamados operadores de simetria. O que eles fazem? Eles produzem um padrão repetitivo. Então, por exemplo, se você faz uma operação de reflexão, você obtém a imagem do objeto. Se você rotaciona um objeto a 90 graus, 120, 180 e obtém a mesma estrutura, você não tem nenhuma diferença. Então, esse é, na verdade, uma operação de simetria. você tem um operador, você tem um eixo, você tem um plano e assim por diante. Então, essas moléculas, né, elas são ditas aquirais. Aquirais, né. Bom, quando a molécula é assimétrica, ela não pode ter nenhum desses elementos de simetria, exceto o elemento C1. O que é o C1? É um giro sobre o seu próprio eixo em 360 graus. Então, esse é o elemento C1. Então, todo e qualquer objeto assimétrico, a ausência de simetria representa o A. Então, não pode ter nem eixos e nem planos. E um dissimétrico é um caso especial de moléculas que tem o operador de simetria, o C2. O que vai acontecer agora? Nós vamos classificar, então, os objetos simétricos em aquirais e os dissimétricos e os assimétricos em quirais. Por que isso é importante? Porque a palavra quiral, ou quiralidade, vem do termo de uma palavra grega, que se refere às mãos, né, de quer. O que quer dizer isso? As mãos, elas formam um conjunto de objetos quirais. Então, a mão direita no espelho reflete a mão esquerda. A mão esquerda no espelho reflete a mão direita. Mas elas não são suriponíveis. Você não consegue ter essa operação de simetria de igualdade. A mão direita é forma oposta da mão esquerda. Então, as mãos guardam entre si uma relação enantiomérica, de formas opostas. Então, elas são objetos quirais. Então, todo e qualquer objeto assimétrico ou dissimétrico será chamado de objeto quiral. E todo e qualquer objeto ou molécula simétrica será chamada de aquiral. Então, apropriedade de ser suriponível, você associa a uma molécula simétrica. A propriedade de não ser suriponível, você vai associar a uma molécula assimétrica ou dissimétrica. E aí, essa condição de assimetria ou dissimetria é que é a razão da atividade ótica. Por que as moléculas dos derivados do ácido artálico interagem com a luz, desviando a direita ou a esquerda. Então, a atividade ótica é uma consequência da quiralidade molecular. Então, a quiralidade molecular irá se relacionar com a forma oposta das moléculas. E essa forma oposta das moléculas tem duas origens, basicamente. Ou elas têm um centro de quiralidade, um centro quiral, ou elas têm a propriedade de ser dissimétrica. O centro quiral é, na verdade, um átomo de carbono que tem, por exemplo, aqui, quatro ligantes diferentes. Então, qualquer molécula com quatro ligantes diferentes a um átomo de carbono, essa molécula é a molécula quiral. E se ela é a quiral, o que ela faz? Ela desvia a luz polarizada, ora à direita, ora à esquerda. Nesse outro exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos o etano. E aí você percebe que esse carbono aqui tem três substituintes idênticos. Então, vejam que essa molécula é simétrica. Por quê? Por exemplo, se você imaginar um eixo, um eixo, tá? Imaginário, que passa aqui pelo carbono da metila e o carbono do centro. E se você girar em certos ângulos, por exemplo, de 120 graus, os hidrogênios trocam de posição e você mantém sempre a mesma proporcionalidade. Ou seja, você tem uma estrutura simétrica. Então, se ela é simétrica, a imagem é sorponível ao objeto. Aí, nós vamos pegar vários exemplos de moléculas orgânicas que são quirais. Os mais tradicionais, por exemplo, os aminoácidos. Então, é um carbono aqui no centro. Esse carbono tem os quatro ligantes. O padrão de substituição, o arranjo espacial, você pode associar com a mão direita e a mão esquerda. As duas, a mão direita e a mão esquerda, são imagens especulares. Tem formas opostas. Então, você não consegue sobrepor a molécula da esquerda com a molécula da direita. Então, elas são sobreponíveis? Não, elas não são moléculas, não são objetos sobreponíveis. E, portanto, então, são moléculas quirais. E se elas são quirais, uma desvia à esquerda e a outra desvia à direita. Uma é destrógena e a outra é levógena. O problema está aqui, né? Nós sabemos que uma é levógena e que outra é destrógena. A pergunta que se faz é qual é qual? Isso nós não temos como responder. Mas nós temos certeza de que uma delas tem a forma oposta da outra. Então, é importantíssimo esse conceito de definição de moléculas quirais, sendo moléculas assimétricas ou dissimétricas, e moléculas aquirais, sendo moléculas simétricas. Ok? Então, pessoal, frisando bem assim, as moléculas quirais, como é que você sabe que uma molécula é quiral? Você vai olhar para a estrutura da molécula, reconhecer um carbono que contém quatro ligantes diferentes. Então, se for esse o caso, tu diz que essa molécula é quiral. Se ela é quiral, o que ela pode fazer? Ela pode rotacionar a luz polarizada. A direita sendo destrógena, ou a esquerda sendo levógena. Quanto que ela rotaciona? Qual é o poder de rotação? Isso é medida através da rotação óptica específica. É uma fórmula simples, na qual nós temos uma dada temperatura, você escolhe qual é a fonte luminosa, no caso aqui o sódio, você prepara uma solução em uma certa concentração, tu tem o container, o recipiente que você põe a solução, tu tem uma distância, então tu vai medir o alfa. Então, o alfa é proporcional à concentração, e ele é proporcional também ao comprimento. Quanto maior é a concentração, quanto maior é o comprimento do recipiente, maior é a rotação observada. E aí, assim, a rotação óptica é a interação das moléculas quirais com a luz polarizada no plano. E o que é essa luz polarizada no plano? Então, tu pode imaginar como sendo o percurso da radiação eletromagnética, que acontece naquele plano que foi selecionado. Mas só que a onda, ela se propaga no modo, em três dimensões. Então, se nós imaginarmos a onda se propagando, por exemplo, aqui, que nós enxergamos que o vetor de onda, ele vai se modificando, ele vai se propagando em relação a esta distância aqui, e ela vai formando uma hélice no espaço. Então, a onda se propaga em três dimensões, descrevendo o movimento ondulatório e circular. O que nós podemos agora imaginar? Que as moléculas orgânicas, quirais, elas têm um centro de quiralidade. E esse centro de quiralidade tem quatro ligantes, e cada ligante tem um dipolo específico. Então, haverá, para essa molécula, um residual de polarização em alguma direção. Aqui eu peguei como exemplo, né? Então, tu tem o metil, nitro, H e fenila, e a soma dos quatro vetores, dos quatro dipolos, resultará em um que vai ter uma certa direção. Então, haverá um residual de polarização da soma vetorial desses quatro vetores. E esse residual de polarização interage com o campo elétrico que está se propagando no espaço da luz polarizada no plano. Então, a luz polarizada no plano, agora olhando aqui embaixo, o que ela tem? Como é que ela é descrita? Ela é descrita como sendo formada por dois vetores elétricos, dois vetores, um que gira à direita, esse aqui que gira à direita, e esse que gira à esquerda. Como ele se propaga no vácuo, os dois se propagam com a mesma velocidade, com a mesma velocidade de propagação. Então, se você propaga, se você anda a uma certa distância, tu vai enxergar que a direita se deslocou nesta quantidade, e a esquerda na mesma quantidade. Então, a resultante sempre fica aqui, na vertical. Entretanto, se essa energia, se esse campo elétrico interage agora com uma amostra, quiral, que tem um residual de polarização, o que vai acontecer? Estes vetores elétricos, à direita ou à esquerda, irão interagir com esse residual. E um deles fica atrasado, e o outro fica adiantado. Isso implica dizer o seguinte, que quando ocorre a interação, então, por exemplo, vamos imaginar que o vetor campo elétrico, à direita, ele ande mais, ele viaja mais rapidamente do que o da esquerda. Então, vamos supor que fosse isso aqui. Então, a velocidade de propagação do vetor do campo elétrico, à esquerda, é menor, e à direita é maior. E aí, por consequência, a resultante estará aqui. Então, essa é a resultante. Então, essa resultante aqui representa o desvio da luz polarizada, à direita ou à esquerda. Então, a atividade ótica, o desvio, é resultado da interação do campo elétrico, da radiação eletromagnética, que está polarizada no plano, e ela está, e ela apresenta os dois vetores elétricos que viajam à mesma velocidade, à esquerda e à direita, e quando eles encontram uma amostra quiral, esses dois vetores modificam as suas velocidades de percurso. Então, um fica mais rápido e o outro fica mais lento. E aí, tu tem o desvio à direita ou à esquerda. A outra questão importantíssima das moléculas quirais é que elas formam estruturas helicoidais no espaço. Então, a quiralidade é responsável para a formação de estruturas na forma de hélice. Então, uma hélice pode ser à esquerda ou uma hélice pode ser à direita. Então, os aminoácidos, por exemplo, dependendo da sua constituição, dependendo do seu centro de quiralidade, eles podem desenvolver estruturas macroscópicas na forma de uma espira, na forma de uma espiral, que pode ser à esquerda, que pode ser à direita. Então, a forma helicoidal dos objetos que nós enxergamos na natureza é uma consequência direta da quiralidade. Por isso que os aminoácidos formam as proteínas e as proteínas desenvolvem estruturas macroscópicas na forma de uma hélice. Por que é assim? Porque cada aminoácido que compõe lá a cadenha poliproteica tem um centro de quiralidade. Se você agora quer olhar objetos na natureza que desenvolvem estruturas hemicoidais, aqui está um exemplo. Então, uma vez foi visitar o rostro de comércio de cactos, porque nós enxergamos os cactos, eles desenvolvem uma estrutura hemicoidal hora à esquerda hora à direita. Quando nós olhamos as galinhas, que são aqueles objetos, os órgãos auxiliares de plantas, eles também desenvolvem estruturas helicoidais. Se nós olharmos as proteínas, desmembrando as estruturas primárias, secundárias, terciárias, por que a proteína tem essa forma? porque o básico, aquilo, o elementar, aquilo que forma uma proteína é o aminoácido. E o aminoácido tem o que? Tem centros de quiralidade. Então, é o centro de quiralidade que define uma forma, ou seja, a forma hélice, a alfa hélice ou beta, não importa. Mas é esta forma hemicoidal, ela tem origem aonde? No aminoácido. Então, é o centro de quiralidade que faz a torção. ser mais intensa ou menos intensa, não importa. E depois, claro, cada hélice, seja ela alfa e beta, se reúne, formando a estrutura terciária e, por fim, a estrutura quaternária. Então, veja que o efeito da quiralidade, ele se manifesta em objetos de várias formas, de várias formas. Desde os mais elementares, que é a formação do nosso DNA, do nosso RNA, até de proteínas e de objetos visualmente expostos para o ambiente, como são aqui os cactos e as galinhas. Disa do nossoliner. E aí E aí E aí E aí O que é isso?